Moro Léo, moro Léo Abraça a cabeça que é vantagem, isso Fica aí na meia com a mão atrás da cabeça que vai dar vantagem Bora Jair, cuida Corre por, corre por Léo, bora, bora Passava Jair Sobe, sobe Volta Léo, veja Vai Jair, vai Vai Jair Com o braço, Léo É puxa, já! Pega, já! Bota, Léo! Bota, Léo! Bota, Léo! Bota, Léo, bota! Bota, Léo! Põe a salão, põe a salão! Põe a salão! Vai, mãe! Tira do ombro, tira do ombro! Vai pegar essa guarda-aranha! ...dega isso! Bora, Léo! Pega, já! É puxa, já! É puxa! ... sabe? ... ... Cala, Léo! Tá feliz, tá positivo Isso! Passa, passa, passa Boa, já Como que era lá? Que era lá embaixo Nunca toca, Jair, nunca toca Passar, vai passar, já Bora, Léo Isso, Léo Isso, Léo Isso, Léo Bora, Léo Bora, Léo Pesa Pesa Bora, Léo Faltou dar vantagem Faltou vantagem Tira a pé No joelho, Jaime Mata o joelho dele, Jaime No joelho, Jaime Bora, Léo Bora, Léo Bora, Léo Bora, Léo Núe,". Tiro 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 Tchau, tchau.